Como é que está? Como é que está? A sua saúde está contornada, está? Está com trabalho? Sr. Ministro, em grande forma. Muito prazer. Como é que está? Muito prazer. Muito prazer. Qual é o Sr. Estado Estado? O homem de startup. Está sempre em startup. Muitas meninas. E se fizéssemos assim? Ah, mas nós temos que ir para ali. Ah, porque nós temos que ir para ali. Estão a trabalhar aqui e vem na parte final. Hoje vai ser muito grande a minha. Estão aqui? Olha, eu estou dizendo bem para estir. Vem cumprimentar-se. Olha, este é a gasolina. É para o calor insistir que é para o inverno. Ah, Sr. Presidente, aqui trabalhas com classe. Ah, meu Deus, e bem. E bem, e bem, e bem, e bem. Então demoramos mais tempo? Vai durar mais tempo. Muito bem. Muito prazer. E este também é chefe. Também é chefe? Para nós que há muitos anos. Há quantos anos está a dizer? Há 44, está a dizer. Olha, uma suportinguista. A dar com os olhos. Manda cá. Manda cá que eu já vou dar a volta para ali. Depois lá vim para cá. A primeira palavra é para dizer que, como o seu ministro acabou de mencionar, Dielmar é uma marca mundial. Mundial. Pela qualidade. E também porque aqueles que têm prestígio mundial usam Dielmar. não podemos esquecer, a nossa equipa, a equipa de todos nós, que não é apenas a melhor da Europa, mas é, no nosso coração, a melhor do mundo. É que, naturalmente, transporta consigo uma marca que é também do melhor do mundo. Isso significa que ter a capacidade de pôr de pé um projeto que acabou por se projetar no mundo ele próprio, revela um mérito, uma tenacidade, uma determinação, uma capacidade de lutar até o último minuto, que explica porque é que está aqui o Presidente da República, está aqui o Governo, estão aqui os Deputados, para uma homenagem que é uma homenagem pessoal. É uma homenagem familiar, mas é uma homenagem nacional. É uma homenagem pessoal a uma figura ímpar que soube criar esta obra, criar uma instituição. Nem todas as obras são instituições, são aquelas que perduram no tempo, e esta perdurou no tempo, e que soube lutar por ela de forma constante, consistente, permanente, dedicada. A homenagem é feita, no fundo, na presença espiritual do próprio. Porque ele está aí, está aí. O que importa mais do que a presença física é a presença espiritual. Ele está connosco, está convosco, está connosco. Mas é também uma homenagem familiar, como disse o Sr. Ministro. Há família que tem sabido continuar a mesma obra e inovar pensando no futuro. E há grande família dos trabalhadores, eu ia dizer das trabalhadoras, porque encontramos um homem ou outro perdido, mas muito qualificado, não é assim, Mestre Salvedo. Perdido no meio de centenas de mulheres, que é quase que a antevisão do paraíso. Um mundo dirigido, regido pelas mulheres, e que tem um espírito de família. É muito tocante verificar que em cada esquina há quem esteja há 44, há 45, há 43 anos, e tenha conhecido a família que teve o projeto desde o que na altura se chamava escola primária. Até foi um percurso feito em conjunto. Isso cria o espírito de família. Não é um conhecimento de um ano, de cinco anos, de dez anos, é um conhecimento de meio século quase. E depois, é também uma homenagem nacional, porque estamos a homenagear todos aqueles que, sobretudo onde é mais difícil, que é mais longe dos centros metropolitanos, dos grandes centros urbanos, que está a criar riqueza. Com muitas dificuldades, nós sabemos. Com muitas dificuldades. Mas por isso aqui estamos. A dizer que não esquecemos. Está aqui o seu Ministro, está aqui o Presidente da República a dizer, nós não esquecemos. Aquilo que possamos fazer, vamos fazer. E vamos fazer em homenagem a um homem, em homenagem a uma família, em homenagem à grande família que esta empresa. Mas é a homenagem àquilo que é um exemplo para o país. O país precisa de muitos destes exemplos. De muitos, muitos destes exemplos. E felizmente está a ter muitos destes exemplos. Porquê é que temos de acreditar no país? Porquê é que, apesar de todos os problemas que encontramos no mundo ou na Europa, nós acreditamos em Portugal? Porque há portuguesas e portugueses excepcionais que fazem obras como esta. E que nós vamos encontrando os sítios mais improváveis. É verdade que daqui nasceu e daqui saiu o primeiro Presidente da República eleito de Portugal em democracia. É verdade. É verdade. Já é um contributo importante para a democracia. Mas pois a democracia só vive se for sustentável economicamente. e é bom que haja outras e outros portugueses notáveis que estão aqui a criar riqueza para termos uma democracia que dure e que seja justa e que ofereça a todos nós aos mais velhinhos, como é o caso aos mais jovens, que são o futuro como aquela jovem, promissora ofereçam perspectivas que correspondam àquilo que o país foi ao longo dos séculos. E por isso este não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. Não é um momento de tristeza por não estarmos todos fisicamente os que gostaríamos de aqui estar. Ou porque haja dificuldades que nós sabemos que existem e têm que ser enfrentadas e vencidas mas é um momento de alegria. porque é uma obra que durou mais de meio século uma obra que vai durar muito mais do que um século porque é uma obra que representa o gênio dos portugueses e nós somos do que há de melhor no mundo. Não é só nos fatos. Nos fatos somos. Então, se o Sr. Ministro usa os fatos, tudo bem. Eu também, mas com uma peculiaridade que vos confesso. Como são os meus melhores fatos, só uso em ocasiões muito especiais. Eu tenho ainda aquela visão quando perguntava aos meus pais Oh pai, nós somos ricos, oh pobres, somos remediados. Bom, e portanto, os remediados guardam os melhores fatos para as melhores ocasiões. E portanto, eu guardo os fatos de Elmar para as melhores ocasiões. Muitos parabéns a todos os que todos os dias continuam uma obra e assim prestam a melhor homenagem àquele que a lança. Eu tenho ideia de que eles estão aqui. Ah, eu sou mais alegre. É bom no mar. Você é bom no mar. É bom no mar. Você é um grito presidente. Não, não, não. Não, mas eu sou mais alegre. Tristezas, eu passo a fazer aqui. Bom dia a todos. Ah, mas eu não me desde. Eu tenho que ir atrás de 100 minutos. Estou aqui de trás. Vamos embora. Ah, e tinha ao mesmo tempo uma selfie, esta senhora. É muito prática. Vamos ver! Portugal, 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 Portugal!